Daniel Portela, médico pediatra, afinal a febre interna existe, às vezes a gente pergunta, teve febre dona fulana? O Joãozinho, você chegou a medicar por causa da febre? E aí a mãe responde, ah doutor, eu acho que teve, mas deve ter sido só por dentro, porque eu medi a temperatura e deu 37, deu 37,3, 4. Enfim, gente, não existe febre interna, a gente afere, mede a temperatura, o mais comum é na região axilar, a temperatura na literatura mais comum, mais consensual é o 37,8, a partir de 37,8 a gente vai considerar febre, e se essa temperatura está abaixo disso, isso não é febre, ah mas ali está 37 e a criança está mais molinha, aduentada, é uma febre interna? Não, não é febre interna, a gente vai considerar febre com a elevação da temperatura, a partir desse limite aí que eu citei, e só, tá? Se a temperatura lá dentro estiver mais elevada, aí provavelmente a temperatura central sim, em torno de 2 graus, cerca de 2 graus acima da temperatura periférica, um pouco menos ao redor disso, vai estar quente, mas a gente estima esse valor pela temperatura periférica, como eu citei na axila aí, há outras formas de medir essa temperatura timpânica, retal, oral, mas o que importa é o que a gente faz mais comum, que é colocar o termômetro debaixo do braço da criança, e se o valor der menos do que 37,8, isso a gente não vai considerar febre, independente do que a criança esteja sentindo, não existe febre interna, e a gente também não vai medicar valores de temperatura baixos, como eu citei. O antitérmico analgésico pode ser usado para tratar o desconforto, o mal-estar da criança. Sim, por vezes a criança pode nem apresentar temperaturas elevadas, mas você vai usar um antitérmico para tratar o desconforto, essa criança que está se sentindo dor, está muito prostrada, um mal-estar, aí você vai utilizar um antitérmico para tratar esse desconforto. Evite utilizar antitérmico sistematicamente, em temperaturas baixas, desconforto leve, porque a febre é um mecanismo de defesa do corpo, a elevação de temperatura favorece o nosso sistema imunológico no combate da infecção, ou até mesmo de qualquer outra causa que está aí ao redor dessa febre, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, se inscreve no canal, curte, compartilha, e deixe nos comentários suas experiências, dúvidas e sugestões de vídeos.